Olá, gamorosas e gamorosas que acompanham meu canal, tudo bom, gente? Meu Deus, que frio é esse? Jesus, eu tô de meia, eu tô de calça, eu tô com duas blusas, essa cacharreu de lã e tô aqui me tremendo toda. Gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco como que tá ficando a minha obra lá fora, né? Eu tava aqui vendo o vídeo. Que eu comecei a gravar uns vídeos aí e depois esqueci que eu tava gravando o vídeo da obra, o diário da obra. E só gravei o primeiro dia e do primeiro dia até hoje já tá bem adiantado. Meu marido já fez essa parede todinha aqui, ó, pro lado de fora, que é da casa. Só falta ali em volta do banheiro, mas já tá finalizando. A parte ali da onde é o meu, onde fica o gás também ele já fez e a parte de cá também onde vai ser meu tanque. Assim o reboco na parede, né? Inclusive nós já compramos os pisos, né? Eu esqueci de gravar no dia. Esqueci não, gente. Eu até queria ter gravado no dia que eu fui comprar os pisos com ele. Que vai ser o piso que a gente vai pôr aqui fora. Lá na loja, mostrando e tal. Só que meu celular tava daquele jeito que vocês sabem, né? Sempre cheio, memória cheia. E aí eu precisei tirar dois vídeos. Inclusive tem um, eu tirei dois, ainda tem um aqui no celular, pra passar pro computador. Porque eu não tô conseguindo mais nem editar pelo celular de tão cheio que tá o meu celular. E aí não deu pra gravar. Até queria ter gravado, gente. Mas enfim, mas aí eu mostro pra vocês o piso. E vou mostrando todo o acabamento, como tá ficando lá fora o meu quintal. Gente, tá ficando bonito. Tá bagunçado. Vou até mostrar pra vocês o meu chão. A situação do meu chão. Dá pra isso. Ó a situação. Eu já varrei essa casa inteirinha hoje. Já varrei. Já passei pano nas coisas assim, pra ir tirando o pó. Mas não adianta. Já falei pro meu marido, não vou mais ficar me pano. Até porque eles estão ainda lá fora fazendo obra. Lá fora ainda mexendo. Então eles ficam entrando e saindo, né? Precisa pegar uma ferramenta aqui dentro. Pegar alguma coisa. Precisa ir no banheiro. Precisa vir almoçar. Então eles entram e saem toda hora. Pisa lá fora na sujeira. Entra suja aqui dentro. Então, gente. Enquanto eu não parar lá, não tem como eu ficar limpando. Senão eu vou cansar. Tá minha beleza. A gente tem que ficar limpando e eles vêm sujos. Porque não adianta. A pó mesmo não adianta tirar mais. Eu não vejo hora de acabar, né? Porque reforma é bom. Mas, Jesus, só misericórdia. Não sei se vocês repararam, gente. Troquei óculos. É. Infelizmente aquele branco, que foi o que eu fiquei apaixonada por aquela armação. Ela não serviu. Não ficou legal. Tava dando problema. Porque tava caindo. Tava muito... Armação... Ela tava muito grande pro meu formato do meu rosto. Enfim, não deu certo pra mim. Aí eu tive que trocar. Aí eu troquei por essa aqui, ó. Mais simplesinha. Mais delicada, gente. Mas, pelo menos, ela fica na minha cara, né? Porque o outro fica caindo toda hora. Enfim, tive que trocar. Nem sempre que a gente quer dar certo, né? Mas, tudo bem. Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho lá fora como tá ficando a minha obra, né? Pra mim fazer esses videozinhos aí do diário da obra. Porque eu acabo esquecendo. Porque é tanta coisa que eu tenho pra gravar que eu acabo esquecendo. Mas, vou mostrar pra vocês, tá? E quando a gente for novamente... Acho que agora, quando eu for de novo pra comprar as coisas lá na casa de material... Acho que eu vou ir pra pegar o tanque agora, que falta. Não sei mais o que que falta. O piso já foi. Acho que só falta o tanque mesmo. Pra poder finalizar que eu quero um tanque, né? Meu marido não queria muito não colocar tanque. Porque ele falou, tem máquina pra que tanque. Mas, precisa de um tanque na casa, né, gente? E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando lá fora. Aqui, ó. No outro vídeo, eu ganhei pra vocês o antes. Que eu vou mostrar, né? No primeiro vídeo. Como que tava essa parte toda aqui, ó. Aqui mesmo, ele já rebocou. Tá vendo? Essa parte aqui, que é onde ficou o meu gás. Ali, ó. No outro vídeo, vocês podem até ver que aquela parte dali... Tava tudo no tijolinho, né? E agora, ele também já rebocou. Aí, ali vai ficar minhas plantas, naquela parte ali de cima. Que, inclusive, já morreram todas, gente. Tem que repantar tudo de novo. Aqui, onde tá esse pano, que eu acho que vai ficar o tanque. E ali tá os piso, gente. Que a gente comprou, que eu não mostrei, né? Aí, aqui... Vou te filmar, viu, Emerson? Gilberto falou que você quer sair na foto. Vou te filmar. Gilberto falou que você quer sair na foto. Olha lá, o pedreiro. Doido. Aí, aqui, gente. Olha como ficou. Olha! Olha! O quê? Olha o meu marido aí. Tá falando que o pedreiro gosta de rebolar. Não sei, não. Isso é coisa deles, viu, gente? Eu não sei disso, não. Aí, aqui, ó, como ficou, ó. Ele já... Essa parte toda, né? Ele já rebocou. A parte aqui da cozinha, ó. A parte de cima. Ah! E tem mais alguma... É... Fora o... É, popó! O tanque, a gente tem que comprar também o forro, né? Que eu acho que... Ou vai ser de gesso ou de PVC. É PVC aquele negócio? É PVC, eu acho. Aí, essa parte da casa já tá toda rebocada, tá? A parte de cima. Falta terminar aqui. Vai rebocar, ó. Até lá embaixo, onde ele tá mexendo ali. E... Aí, falta ao redor de lá, que é a parte do banheiro. E essa parte aqui, também vai ser rebocada. Porque ainda não rebocou. Então, eles tão finalizando esse lado de cá. Mas, gente, já deu bastante diferença. Que eu mostrei no primeiro vídeo, como que era aqui essa parede, né? Aí, agora, eles tão fazendo aí o... Como que chama isso? Reboco? Ah! O que você tá fazendo aí? Como chama? Reboco! É, eles tão fazendo o reboco. E aí... É tudo que ele gosta. Fone de mulherzinha. Gente, é meu cunhado, tá? Então, não liga não aqueles... Já precisa de um pedreiro aí, com experiência, é nóis. Aí, alguém... Já tá divulgando lá. Eu vou ligar. Já tá divulgando. E um nove, né? Ai, gente... Ó, aí essa parte, falta fazer o reboco, né? Que é esse negócio que eles fizeram. Desse lado de cá. E depois, o piso, gente. Deixa eu mostrar o piso pra vocês. Primeira mão, tá? Aí tinha um que tava aberto. Não tá aberto, não. Não vou conseguir tirar. Mas depois, quando ele tiver colocando o piso, eu mostro pra vocês. É um meio cinza, assim, com uns detalhezinhos. Mas é bonito. Eu fui pra cá, escolhi o melhor. E aí, agora, eu só fui com essa parte ali, ó. Tava tudo assim. Aí, eles estão chamispando, acho que fica. Pra depois rebocar. E falta a parte do banheiro. Essa parte também já terminou. Daqui de fora. Aí, falta esse é o pedreiro. E falta aqui. Aí, falta ainda essa parte aqui, que é a do banheiro, ó. Entendeu? Onde eu falei pra vocês que... Já mostrei em vídeo também que... Essa é a parte do meu banheiro. Pega a umidade. Que desce água dali do tanque. Vem por aqui. Pega a umidade no palete. Então, a gente tava pegando o mofo. Tá vendo, ó. Aí, agora, graças a Deus, vai acabar com isso, né? E aí, ó. Vai. Só falta essa parte aqui, ó. Que é a parte do banheiro. Aqui é a parte do quarto da Beatriz. A parede do quarto dela. E aqui é o meu banheiro. E é assim. Quer ajuda aí, Juve? Mas só falta essa parte pra finalizar. O reboco. E é isso, gente. Quer ajuda aí? Dez carrinho, mano. Hã? Dez carrinho. Mas você quer ajuda? Aí, meu marido vai fazer também, acho que uma tampa aqui, ó. Porque aqui fica o negócio da água, né? Mas você quer água dali? Aí, ele já rebocou tudo aqui. Mas você não falou que não pode ficar... É isso, gente. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Meu Deus, como eu tô com frio. Só que ainda tem uma louça ali do almoço pra lavar. Vou lavar aquela louça. E vou tomar um banho quente de arrancar o couro. Pra ver se eu esquento. E vou me agadalhar mais um pouco. Nossa. Tô até tremendo. Eu sou muito fria. E aqui dentro de casa é muito frio. Tá tudo fechado, hein, gente? A janela tá tudo fechada. Sair ali fora, parece que não tá tão frio. Igual aqui dentro de casa. Deus me engano. Mas é isso, então, gente. Aí, esse foi o segundo vídeo do Diário da Obra. Meio bagunçado esse Diário da Obra. Mas aí eu vou atualizando vocês. Vocês viram que essa parte em volta da casa já tá quase toda pronta. Falta do lado de lá, né? Na outra parede, que é a outra parede. E depois o piso. Aí quando finalizar com o piso, vier a pintura. Aí vai ficar bonito, gente. Minha área. Meu quintal. Minha lavanderia. E é isso. Aí quando eu for pra comprar o fold, eu e minha maria nós vamos pesquisar o gesso. E eu acho que é PVC que fala o nome. Não sei direito, gente. Me perdoa se eu tô falando coisa errada, porque eu não entendo. Mas nós vamos pesquisar o gesso nós achamos caro, porque vão 20 placas de gesso ali. Ficou caro, mas o PVC ficou mais ainda, gente. Então, eu não sei ainda. Meu marido tá decidindo se vai comprar de forro de PVC ou se vai comprar de gesso pra colocar o forro aqui na lavanderia. Mas aí isso eu mostro em outro Diário da Obra, tá? Em outro vídeo eu mostro pra vocês. Conforme eles forem fazendo, eu vou atualizando vocês. Esse foi só do reboco das paredes, né? Que eles começaram. E eu não tinha gravado nada ainda da parede. Vocês viram que a parede toda já tá feita e ainda não tinha feito vídeo. Mas aí falta só aquela parte de trás mesmo, que é do meu banheiro e a parte da parede do quarto da Beatriz. E aí finaliza esse negócio de reboco desse lado de cá. Aí tem a parede lá de lá, né? Que é a parede de onde vai o tanque. Toda aquela parede até o final. E é isso. Aí conforme eles forem fazendo, eu vou atualizando mais vocês nos vídeos, tá bom, gente? Então, quem não for inscrito no canal, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Deixa o meu like. E é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E quando finalizar toda a obra dali de fora, com certeza eu faço o tour pra vocês. Venho mostrando desde lá de cima, da entrada da garagem. Venho mostrando pra vocês. Vocês viram aí no primeiro vídeo, vai ter o antes, né? E depois quando finalizar tudo eu faço o tour pra mostrar o depois. Pra ver como vai ficar. E claro que eu vou querer fazer alguma decoraçãozinha ali fora. Vamos ver. E aqui dentro também, viu, gente? Já começar... Quero fazer vídeo de decoração. Porque agora eu tô nessa onda de... Começou a reforma lá. Já quero dar... Fazer umas arrumadas aqui... Dar umas arrumadas aqui dentro de casa. Mas aí eu vou... Tudo que eu for fazendo, eu vou ver se eu... Vou ver se eu faço vídeo. Que tem coisa que... Passa que eu... Gente, depois que passa, eu falo... Nossa, eu podia ter feito vídeo. Queria ter gravado pra vocês no dia que eu fui comprar o Pisa e as coisas lá na loja. Mostrando no diário da reforma. Mas é igual eu falei, né, gente? Mas ainda vou ter que voltar lá pra comprar outras coisas. Aí eu vejo se eu grave, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.